Isto é um relato impressionante. Padre Oso nasceu em 19 de março de 1941. No início das aparições, era recém-chegado à paróquia e não tivera ainda a oportunidade de conhecer bem os seus paroquianos. No primeiro dia das aparições, não se encontrava em Medigore, porque participava de um seminário em Zagreb. Distante de Medigore, 400 quilômetros. Cinco dias após o início das aparições, Padre Oso convenceu-se da autenticidade das aparições, depois de uma intervenção direta de Nossa Senhora. Em 17 de agosto de 1981, o governo comunista de então, não conseguindo sufocar a divulgação das aparições de Nossa Senhora, Rainha da Paz em Medigore, prendeu o sacerdote, o Padre Oso. Em outubro daquele ano, ele foi condenado como culpado de complô nacionalista. Ele foi condenado a três anos e meio de cárcere duro em Foca, na Bósnia. Ele teve que fazer trabalhos forçados, não tinha direito a contatos e nem leituras. Participou algemado do funeral da própria mãe. Alguns carcereiros então começaram a relatar que a fechadura da cela onde estava trancado o Padre Oso, mesmo trancada a chave e a cadeado, frequentemente era encontrada aberta. Então, constantemente eles transferiram o Padre Oso para outras celas e acontecia a mesma coisa. Da mesma forma, enquanto o Padre dormia sem que percebesse, misteriosamente da sua cela emanava uma grande luz. Esses fenômenos levaram a conversão a todos os carcereiros. As autoridades de Iugoslávia viram-se pressionadas por uma campanha internacional promovida pelo jornal italiano, chamado Segundo Sabato, a reduzirem em um ano a pena do sacerdote Padre Oso. Finalmente, Padre Oso foi libertado em fevereiro de 1983, após 18 meses de prisão. Soube-se, depois que a sua prisão transformou-se para ele em um luminoso retiro espiritual, graças a algumas visões da Santíssima Virgem. Depois desses acontecimentos, Padre Oso foi transferido para outra paróquia que fica a 30 quilômetros de Medjugorje. Muitos procuraram o sacerdote, algumas pessoas para grandes aconselhamentos. Pessoas de vários países. Com frequência, ele celebra Missa e Medjugorje e faz grandes pregações. Este sacerdote, que no início das aparições não acreditava, mas ao ver os sinais de Nossa Senhora na sua vida, no seu coração, ele começou a acreditar e começou a defender os videntes. Por isso, ele foi preso e passou a dor da tortura na sua cela, na prisão. E lá dentro aconteceu o milagre que os carcereiros não conseguiam explicar. Eles trancavam a sua cela, mas a cela permanecia totalmente destrancada e uma luz emanava da cela do Padre Oso. Porque Nossa Senhora é aquela que liberta, é aquela que leva os seus filhos para a luz. E este sacerdote hoje é um grande pregador e divulgador das mensagens do Evangelho, das mensagens de Nossa Senhora. Pessoas do mundo inteiro, de vários países, o procura. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube, Lina Luz Oficial, aperte o sino de notificações e você receberá gratuitamente todos os vídeos no seu celular.